Estamos de volta e neste segundo bloco que tem apoio do Restaurante Esparati, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira, fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então hoje nós temos aí as rodadas, nós vamos botar a tabela dos jogos que tem hoje e nós depois vamos comentar sobre os jogos das competições paulistas, da Libertadores, do Gaúcho e assim por diante. Vamos ver a tabela? No Campeonato Paulista, hoje, quarta-feira, Bragantino e Mirassol, Santos e São Caetano, Botafogo e Ponte Preta, Ferroviária e Santo André e o Corinthians enfrenta a equipe do São Bento. No Campeonato Gaúcho, nós teremos também na rodada de hoje, quarta-feira, dia 14, São Luís contra São Paulo, São José, os Santos estão todos jogando hoje, São José versus Avenida, Veranópolis versus Caxias. Caxias é a sensação do futebol gaúcho. E o Grêmio é decepção, né? O Grêmio é decepção. Então, esses foram os jogos e tem também a rodada do Catarinense, que nós teremos aí em duas etapas, tem jogos hoje e jogos amanhã. Então, no Catarinense, nós temos aí o Concórdia, que vai enfrentar a equipe do Erci Luz hoje. Duelo direto, né? Contra o rebaixamento. Exatamente. E o Criciúma contra o Joinville, o Figueirense contra a Chapecoense e amanhã teremos o complemento do Catarinense com o Tubarão, que é o vice-lanterna, está lá na lanterninha, contra o Inter de Lages e o Brusque enfrentando a equipe do Havaí. O Eladio, sobre o Campeonato Catarinense, eu queria adiantar o seguinte. Esse jogo entre Criciúma e Joinville, apesar de ser um clássico do Catarinense, mostra duas equipes diferentes no campeonato. O Joinville, que com a vitória da última rodada, voltou a brigar pela vaga da final do G2, né? O Joinville não pode vacilar porque Chapecoense e o Figueirense estão disparados. Ainda tem o Havaí sonhando com a vaga. Então, o Joinville precisava desse resultado e precisa vencer o Criciúma hoje. Joga no Heriberto Rilse, né? Eu jogo. Hoje à noite. Joga no Heriberto. Já o Criciúma é o lanterna do Catarinense. Quem diria que o Criciúma iria começar tão mal? E o Lisca, que era treinador do Criciúma, só mostra que o cara que não conhece futebol catarinense não dá certo. O Lisca não conhece futebol catarinense e, por isso, começou muito mal. Tomou 3x0 do Tubarão fora de casa. Então, foi demitido o Criciúma ainda sem técnico. Se o Tigre não venceu o Joinville e precisa vencer o Joinville hoje, a situação fica muito difícil. E é um jogo para a gente analisar também a postura do Jack. Se o Jack quer brigar pela vaga na final, precisa vencer o Criciúma fora de casa. Apesar de ser muito difícil lá no Heriberto Rilse e a pressão pelo resultado do Criciúma. E o clássico da rodada, que vai ser o jogaço, né? Antes de falar do clássico, o seguinte, o que você analisou lá no início do ano, quando você recebeu o regulamento da Federação Grande do Futebol, a princípio que era um campeonato de um turno e retorno, com pontos corridos... Com uma possibilidade e uma final. Não, antes era chegar lá porque não tinha data. Sim, então o campeão direto já levaria o título. Depois conseguiram uma vaga, então já deu o segundo colocado também o direito de decidir o título. O que você analisa? Fortaleceu o campeonato ou não? Essa vaguinha que colocaram, essa outra data que colocaram aí. A vaga pode ser que salve o campeonato catarinense, mas o formato de turno e retorno com a possibilidade da final, que agora foi consagrada, vai ter a final, estragou o campeonato. Eu acho que o campeonato catarinense, que tem cinco times grandes, com possibilidade clássica em todas as rodadas, de fazer um mata-mata para encher estádio, eu sou a favor de um mata-mata em Santa Catarina, talvez em semifinal e final. Mas esse regulamento, por exemplo, se o Joinville perde o jogo para o Criciúma hoje, praticamente dá a Deus a chance de chegar no G2 para fazer a final. O que o torcedor do Joinville vai acompanhar até o final? Porque ainda resta um turno inteiro. É, mas na verdade, KK, essa competição, ela pode, inclusive agora vamos entrar no clássico de hoje, que é o clássico do Figueirense que vai receber a Chapecoense. Para os demais times, o melhor resultado é empate. Porque o Figueirense soma mais um e a Chapecoense soma mais um. E mesmo assim é ruim, né? Porque vai ainda aumentar a pontuação. O que você não pode é deixar alguém disparar. Sim, o que já aconteceu, né, Lácio? Então, se o Figueirense ganhar, ele vai a 20. Ele coloca quatro pontos da Chapecoense. Ele coloca quatro pontos da Chapecoense. Dependendo do resultado do Joinville, o Joinville pode ir a 15, ele coloca cinco pontos. E tem o Havaí também na briga, né? O Havaí está lá embaixo, o Havaí está com 10 pontos. Com 11 pontos. Colocaria nove para o Havaí tirar. Então, o que que esquentou? Esquentou porque pode... O Figueirense, por exemplo, ganha da Chapecoense, o Figueirense dispara e eu acredito que ninguém vai pegar mais ele. Ele vai colocar quatro pontos, depois vai ter mais uma rodada, que é a nona rodada, começa o segundo turno e aí o Figueirense está bem a cavalheiro para administrar o primeiro lugar. Mas aí deixa uma válvulazinha ali, no segundo, aí do terceiro até o quarto colocado, vão botar aí o quinto, vão respirar um pouquinho mais longo. Mas para chegar na frente, já esquece porque vai ser uma briga para ser segundo. A vantagem de ser líder do campeonato é levar a decisão para casa. Hoje a decisão seria no Orlando Scarpelli, naquela final do 21º jogo. Mas, aliás, o 20º jogo, né? Seriam 20 jogos. O que acontece é o seguinte, 19, né? São 9 com 9 e mais um. Agora, o problema é o seguinte, é o desinteresse que, se o Joinville não conseguir diminuir a diferença, vai ter no campeonato. Porque, diferente do Campeonato Brasileiro da Série A, que você ainda tem vaga para Libertadores, tem vaga para Sul-Americana, que fica mais interessante ser pontos corridos, no Campeonato Catarinense não. Dois times vão disparar e já aconteceu, tanto Chapecoense quanto Figueirense dispararam. Havaí está tentando chegar e o Joinville começou a engrenar para tentar chegar, mas já tem o clássico com o Cristiúma. Então, nós vamos ver que o Figueirense tem 17, agora, o Figueirense tem 17, a Chapecoense tem 16. É o único invicto, o Figueirense. O Chapecoense tem 16, o Joinville tem 12, o Havaí tem 11, o Concordia tem 9, o Brusque tem 8, o Ercílio Luz tem 8, o Inter tem 7, o Tubarão tem 5, junto com o Cristiúma, só que o Cristiúma fica no Parque Baixo pelo saldo de gol. Então, eu acho que o Cristiúma deu adeus, no meu ponto de vista, ele vai ter que ganhar do Joinville aqui, para poder, porque o Joinville, Cristiúma e o Joinville, ele vai ter que ganhar do Joinville para respirar, senão ele já acabou o campeão para ele. Eu acho que já acabou, Eladio. Eu acho que o Cristiúma vai brigar pela permanência e dificilmente vai ser rebaixado. Eu acho que o Cristiúma, inclusive, ganha do Joinville hoje e já respira na competição. Porque se ele ganhar, ele vai para 8? Mas não chega mais. Não, não, ele vai para 8 e ele tem um retorno todo para se recuperar, para chegar no segundo. O time do Cristiúma está abaixo da crítica, o time do Cristiúma, até para a Série B do Campeonato Brasileiro, é fraco. Para as pretensões do Cristiúma, quais são as pretensões do Cristiúma na temporada? Era voltar a ser campeão catarinense, o que não acontece desde 2013, e voltar para a Série A do Brasileiro, o que também não deve acontecer. O Cristiúma não tem dinheiro para investimento e o time é fraco para a temporada. Ele definiu o Griso como treinador, ou ainda não definiu nada? A ideia do Cristiúma era ter o Argel Fux, mas a pedida salariada do Argel foi muito alta para os padrões do Cristiúma. Então vai ficar o Ivo. A tendência é ficar o Griso. E um jogão que está programado para hoje no início, no fimzinho da tarde, 5 e pouco da tarde. 15 para as 6. 15 para as 6. Real Madrid e PSG. Que jogão, hein? É a final antecipada, praticamente. Uma pena que esse jogo tenha caído para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo hoje é no Santiago Bernabéu, que é a casa do Real Madrid. A decisão é em Paris, em março. Então, é o jogaço, né? Cristiano Ronaldo contra Neymar. A gente estava comentando nos bastidores, né, Ládio? Que a bola de ouro pode ser decidida nessas oitavas de final. Até porque se fala nesse embate. Jogo Neymar contra Cristiano. Cristiano contra Neymar. Então, se a mídia internacional fala nesse sentido, então nós podemos presumir que a bola de ouro está nesse jogo. Nesse jogo não, nessa classificação, que são dois jogos. É verdade. E o Cristiano Ronaldo vem muito bem na Liga dos Campeões. Ele foi o primeiro jogador a marcar em todos os jogos da fase de grupos. Ele tem 9 gols em 6 jogos. Então, ele já bateu mais um recorde. E o Gajo, né? O nosso português lá do Real Madrid, ele precisa resolver o jogo no Santiago Bernabéu, porque é o seguinte, o Real Madrid não chega mais no Campeonato Espanhol. O Barcelona já está disparado. Então, para a temporada do Real Madrid, só serve a Liga dos Campeões. Vai em busca do Tri. E do outro lado, do Paris Saint-Germain, a tendência é o Paris ganhar o Campeonato Francês, que está disparado. Mas título de expressão, é o sonho do torcedor do Paris Saint-Germain e da diretoria do Paris Saint-Germain, é ganhar essa Liga dos Campeões. E para ganhar a Liga dos Campeões, vai ter que ganhar dos grandes. Tem que passar para o Real Madrid, vai ter que passar para o Barcelona. O City ontem goleou o Basel, então o City também está voando. Agora, eu acho que o Paris Saint-Germain é favorito por decidir em casa, mas vai ter que jogar muita bola hoje no Santiago Bernabéu, porque o Real Madrid vai querer resolver a classificação hoje. Mas vai ser um jogaço. Cristiano Ronaldo contra Neymar e quem arrebentar hoje fica muito próximo da bola de ouro. Você acha que na Europa, principalmente no futebol que eles jogam, jogar fora de casa ou dentro de casa tem peso? Pela qualidade dos times, acho que fica até desnecessário. Mas hoje são 80 mil lá no Santiago Bernabéu, 80 mil espectadores, jogadores, maioria do Real Madrid e a pressão por jogar na Espanha. Mas eu acho que não vai ser tão decisivo o fator caso. Eu acho que vai ser decisivo o time que errar menos hoje. O Real Madrid por jogar em casa, talvez jogue para frente, jogue para buscar o resultado, mas o Paris com o Cavani, Neymar e o Mbappé é muito forte, tem que se respeitar também. O Zidane é o técnico do Real Madrid. O Zidane é um monstro. O Zidane ganhou as últimas duas Champions e é um colecionador de títulos no Real Madrid. Mas com certeza é o jogo decisivo da Liga dos Campeões, praticamente de quem deve ser um dos finalistas. Pena que caiu os dois nas oitavas, já tão cedo na Liga dos Campeões. Eu usei esse argumento do jogo fora de casa em casa porque eu sempre tive a filosofia de que o futebol, as regras é a mesma, a situação é a mesma, a qualidade dos jogadores, que na Europa hoje estão, os melhores jogadores estão na Europa, não tem jeito que eles vão buscando os melhores que tem nos outros países e vão fortalecendo aqueles times europeus. Então, o padrão de jogo. Aí eu concordo com você, quando você me passa a informação seguinte, quem errar menos? O conjunto das equipes são harmônicos. Agora, a qualidade do padrão de jogo que o PSG vem jogando, ele é um time muito administrado, bem postado dentro de campo. Enquanto que o Real, ele tem uma deficiência muito grande, e isso não de agora não, uma deficiência antiga, que todo mundo tem que trabalhar para o Cristiano. Eladio, há um exemplo do fator casa. Ontem a gente teve na Liga dos Campeões, Juventus e Tottenham. O jogo foi na Itália. A Juve abriu 2x0 já no comecinho do jogo, o Iguaim perdeu um pênalti, e o Tottenham empatou. Ficou 2x2 o jogo ontem, e era na Itália. E o Tottenham jogou de igual para igual, até propôs o jogo e teve mais posse de bola durante a partida. Então, o fator casa, às vezes, não é tão decisivo. A Juventus acabou cedendo o empate em casa e complicou a classificação diante do inglês, o Tottenham. É por essa razão que eu digo sempre que os treinadores aqui do Brasil têm que trabalhar um pouquinho mais a formatação do padrão coletivo das suas equipes, posicionamento, movimentação, pegada, saber se tem um norte para ir. Então, porque na Europa, o pessoal é muito técnico, eles têm paciência. É aquele jogo de xadrez, toca para lá, toca para lá. Mas aí tem a diferença, e agora o fator casa, numa Libertadores, por exemplo, faz a diferença, no compromisso do Vasco hoje à noite. O Vasco joga em São Januário contra o Jorge Wissman, que é um time boliviano. Boliviano, Libertadores, a gente lembra em altitude. O jogo da volta na semana que vem vai ser em Sucre, que é quase 3 mil metros de altitude. Aí o fator casa faz a diferença. Só que na Europa a gente não tem esse desnivelamento que a gente tem na Libertadores. O planejamento do Vasco é o seguinte, o Vasco vai adotar o que a Seleção Brasileira fez quando jogou com o Equador. Vai horas antes para o jogo para não sentir a dificuldade do... No jogo de volta, né? No jogo de volta, na semana que vem. O que a Seleção Brasileira fez contra o Equador? Foi para a cidade do jogo horas antes da partida para não sentir a dificuldade, porque o efeito demora a ser sentido e o Vasco deve agir dessa maneira para o jogo da Libertadores, a fase preliminar na próxima semana. Mas diferente da Liga dos Campeões, na Libertadores a gente sofre com o jogo fora de casa, né? Porque os bolivianos, a altitude acaba complicando os times brasileiros. Cacá, muito obrigado pela sua participação, espero contar com você nesses dias aqui, que estamos esperando aí o retorno do Zé Lio Prado e dizer para você que amanhã estaremos aqui de volta com o nosso Unisport para você, com os resultados, menos aquele resultado que estava ali. Não, vai ser 4 a 0. É? Aquele resultado já derrubou o barulho do meu time. Já está lisa. Tchau, até amanhã. Já está lisa da Cacá. 4 a 0. Já derrubou o barulho do meu time. 4 a 0. Tem o quê? Flamenguista lá em cima? Tchau, tchau.